Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem falar com vocês é o Pada One, dessa vez eu tô aqui sem webcam, tá meio calor aqui, eu não quero botar a camisa, eu não já fiz um videozinho sem camisa, mas prefiro não fazer. Bom, mas é o seguinte galera, vamos lá, vamos cumprir aqui um desafio enquanto não sai o Forte Byte de hoje, vamos cumprir um desafio aqui, que é esse aqui ó, Encontra a estrela de batalha secreta na tela de carregamento 3. Bom, primeiro vamos falar pra você que é o seguinte, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, e dá o like, manda ver no sininho aí, vamos nessa galera, compartilha com os amigos aí, e escreve aqui embaixo quem você quer ver aqui no canal, qual jogo você quer ver, tô trazendo algumas coisas, tô trazendo algumas coisas que tão meio fora da hype, Tipo, Spider-Man já deu uma saída, pô, uma jogadora sensacional, eu vou ver se eu trago Detroit's Become Human pelo menos pra terminar aqui no canal, todo o game, e vou, tô trazendo uns jogos pra poder terminar e deixar aqui no canal, sacou? Mas o que você quer ver, eu vou trazer Super Mario Maker 2 pro Switch, com certeza eu vou trazer esse. Bom, assim que o ano estiver no ar, eu volto aqui pra gente falar mais um pouquinho sobre a tela de carregamento de batalha 3. Muito bem, voltamos aqui galera, e é o seguinte, olha, aqui na tela de carregamento da semana 3 da temporada 9, tem essa dica aqui, olha, você vai ver que tem essa setinha, tem esse caminhão, tem esse, e em cima tem essa estrela aqui, você tá vendo aí na tela aí. Bom, é o seguinte, ela fica aqui, eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu vou tentar cair lá, espero que não caia muita gente, pra poder mostrar aqui pra vocês. Fica ali, ó, aqui dá pra ver, fica na, fica aqui, ó, no cruzamento da sucata, fica aqui nesse caminhão, vou mostrar pra vocês aqui, pera. Zoom, cadê? Fica aqui, ó, bem aqui, dá pra ver aqui, ó. B2, beleza? Fica aqui no B2, dá pra ver o caminhão dali de cima, dá pra ver daqui também, e vamos cair ali, ele fica exatamente ali em cima. Na verdade, a tela já dá essa dica, né, onde fica o negócio, onde fica a estrela de carregamento. Estrela da tela de carregamento, tá um nome meio complexo, meio grande, fica ali em cima, aquele caminhão ali, ó. Ó, é um caminhão com trailer em cima, com um baú, como você fez, vai cair um carinho aqui. Aí, tá aqui, ó, é só pegar. Pronto, viu como foi fácil? Bolezinha, né? Bom, é isso daí, não esquece pra você completar, não esquece de seguir aqui, especialmente quando ninguém cair, né, cara? Porque se cai um monte de gente, ferrou. Não esquece de deixar seu like aqui no canal, não esquece de se inscrever, e de curtir e compartilhar com a galera, também é muito importante, é isso muito sua audiência, um abraço, pra você um vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho